Olha lá, gente. Olha ali, gente. Olha onde eu tô chegando agora. Na sede da Skyfit. Sim, eu não sei. Onde será que para, gente? Ela vai ser muito grande. E agora, na Skyfit. A sede da Skyfit. E hoje eu vou me oficializar como embaixadora dessa marca que eu já admiro há muito tempo. E ali, ó. Já tem seguidora ali olhando. Olha só. Ai, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Dá oi pro canal do YouTube. Oi, tudo bem? Você assistiu ontem o dia inteiro. Vai assistir ontem. Oi, tudo bem? Pra ver como melhorar o crescimento do corpo, melhorar a crescimento da alimentação. Olha, acompanhando. Você me deu a melhor recepção que eu poderia ter na Skyfit hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vamos tirar a foto? Vamos. Eu nem vim a treinar. A gente tem que ir porque eu não tô desanimada. Então, assim, às vezes você vê outra pessoa motivando o outro e você acaba muito. Aí me encontrou. Sabe o que eu costumo falar muito? O dia que você tá mais cansada, mais motivada e grandes coisas acontecem. Sim, hoje. Hoje, só no dia. Muito obrigada. É um prazer de conhecer. Dá um beijo. Um prazer. Vou te assistir ainda mais. Posso te assistir ainda mais? Um beijo, Cris. Posso te marcar? Por favor. Vai. Prazer conhecer, viu? Prazer conhecer você. Linda. Muito bom. Tem como ser mais bem recebida? Tchau, meu amor. Na Skyfit do que desse jeito, Raquel? Não tenho. Tô em casa já. Pessoal, bem-vinda. Nova embaixadora Skyfit. Vocês vão acompanhar hoje nos bastidores. Eu junto com o meu gatão ali, ó. Ação, tudo viu? Vamos lá. E aí, turma, tudo bem? Estamos gravando. Parceria forte agora. Agora vamos voar, não é isso? Vamos voar. Mulherada, se preparem. Agora a gente vai ter muita coisa pra vocês aqui também. Muito conteúdo e muito desafio também. É do dia. É isso aí. E aí, turma, tudo bem? 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 É mesmo? É, sério. É. Lembra? Tem uma cadeirinha brava de telegrante. Tá brava. Não cabe, não, Raquel. Cabe ali dentro. Vamos lá. E aí, turma, tem uma cadeirinha brava de telegrante. Vamos lá, turma, tem uma cadeirinha brava de telegrante. Vamos treinar? Vamos treinar? Vamos treinar! Vai chorar! Vai chorar, porque ela tá te batendo! Meu Deus! Que linda! Volta! Apenas aqui, olha! Tá bem! Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto! Vai, deixa eu tirar uma foto! Vai, deixa eu tirar uma foto! Vai! Vai lá tirar foto com a sua amiga! Vai, deixa eu tirar uma foto! Tô tremendo! Vou tirar foto! Tchau! 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 10. Volta aí. 4. 4. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Aqueceu. 5. Aqueceu. 6. Valeu! Um presente! Feliz? Muito! Feliz finalizada! Que bom! Você é muito brava! Como é que eu vou só gravar aqui? Isso aqui é muito grande! Não tem condição de só gravar! Você sabe que aonde eu treino, você treina, né? Eu estou apaixonada por isso! Tá em casa, Raquel? Estou em casa! Bem-vindo a SkyFit! Academia que eu sou a embaixadora! Eu quero você comigo nesse projeto! Porque vai ter muito treino de brava aqui sim! Espero você na próxima unidade SkyFit! Beijo pessoal! Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos! Matéria-prima importada! Melhor custo-benefício! Possuímos uma linha completa de suplementos! Confira no nosso site!